Música Exame da Ordem É só o primeiro desafio para quem quer atuar na área do Direito Mas por que é uma prova tão difícil? Alguns dizem que é uma prova de fogo A gente está numa sala de aula para entender mais um pouquinho sobre esse teste Nem de dia, nem de noite Por muito tempo a rotina do João Carlos foi assim Estudar, estudar e por que não? Estudar Eu me debrucei muito a estudar pelo VADMECOM Que é o nosso livro das leis, né? Estudando muito, concentrando ali, carregando No celular eu tenho áudios de professores que eu baixei aí Das redes sociais, de Youtube, Facebook Para ficar ouvindo no carro, para ouvindo na hora que eu saio para pedalar Eu também colocar o áudio para ouvir, para poder assimilar E também assistindo as aulas que tem muitos cursos, inclusive gratuitos na internet Ficava acompanhando, ficava fazendo anotação Para a gente poder praticar Fazer a reclamação trabalhista Fazer a contestação, fazer o recurso ordinário Fazer aquelas peças que poderiam vir na segunda fase A gente não sabe, porque aí vem um problema para a gente A gente tem que definir qual a peça que tem que ser aplicada Ufa, parece exagero Mas é que o exame da OAB é considerado por muitos uma prova de fogo Era um susto enorme A prova da OAB é aquele bicho papão quando a gente é criança, né? Fica apavorando A gente vai fazendo, estudando, estudando Cinco anos, esperando essa prova aí Que amedronta João conjugou tanto o verbo estudar Que passou no exame A certidão na parede É o símbolo de vitória De uma batalha que ele decidiu vencer Quando pisou na faculdade Aos 48 anos, como eu fui para fazer a faculdade Eu teria que ir Acreditando que cada momento que eu passasse na faculdade Eu teria que aprender Aprender e apreender o que os professores estavam passando Então, estudava o tempo todo Prestava atenção nas aulas Perguntava muito Era muito participativo nas aulas Então, para mim Esse sistema de estudo Começou nas aulas Por quê? Quando chegou no semestre O nono semestre Que já estamos aí no quinto ano Faltando só dois semestres para terminar Eu já poderia prestar a prova da OAB E quem sabe Conseguir um resultado positivo E foi o que aconteceu Então, eu considero Que todo o meu procedimento Minha preparação Foi a partir da sala de aula Eu tive bons professores Aliás, excelentes professores Que tiravam todas as dúvidas Estudava em casa Fazia os trabalhos Não deixava em momento algum De entregar trabalho E isso todo é um processo Que se a gente não leva com seriedade Chega lá no final Você não colhe resultado Levar a faculdade a sério É um bom começo Segundo uma pesquisa da FGV 75% dos bachareis em direito Prestam o exame pelo menos três vezes Ainda segundo o levantamento 77% não estavam preparados para o exame O exame, considerado rígido por alguns Tem um porquê O exame, ele realmente é um exame De duas fases Ele é um exame que começa Tem uma fase de perguntas De alternativas E depois uma fase dissertativa E o motivo dele Realmente é para afunilar um pouco Esses profissionais Porque o advogado Assim como o médico O engenheiro Enfim Ele é um profissional Que ele tem o potencial De às vezes destruir a vida de alguém Um mau médico Pode causar um grande problema Então em razão disso É importante o exame Para realmente ter A OAB É uma entidade Que ela quer ter o controle Dos seus associados E nesse sentido É importante fazer um exame Que vai demonstrar Se você minimamente Consegue transitar entre as áreas Porque a primeira fase Ela é de multidisciplinar E a segunda é exatamente Na sua área Só penal Só civil Só administrativo Por exemplo Então em razão disso É importante A OAB Ter noção De que aquele profissional É capacitado Para atender A demanda Que a OAB Protege O direito Do cidadão E se olhar bem Dá para desvendar a prova A gente tem uma faculdade Que no mínimo Se você não pegou nunca Uma DP No mínimo cinco anos Você fez Estudou aquilo Então A prova da OAB Ela é composta Por perguntas abrangentes Elas nunca são Aquela nota de rodapé Do livro E às vezes tem uma ou outra Mas em geral São perguntas Mais tradicionais Não vou nem dizer fácil Ou difícil Porque isso vai depender Do candidato Mas são perguntas Mais amplas E tradicionais Que se caem Então em razão disso Ela é complexa O que não quer dizer Que necessariamente Ela precisa ser difícil Se você estudou legal Durante a faculdade Fica tranquilo Que não tem Tanto problema assim Dominar o conteúdo Tudo bem Mas aí Ficar tranquilo Ah É mais difícil A pressão Ela existe De várias formas Da sua família Das pessoas Que te conhecem E a sua própria cobrança Você faz 5 anos De faculdade E quando você olha Se você não passa Parece que não valeu nada Porque você não consegue Quase nada Se você não Não tiver passado Na OAB Então é Esse estresse psicológico Eu acho que ele é o que pega mais Devido a um índice De reprova muito alto Acaba dando um pouco De insegurança Para os inscritos Para os candidatos É uma prova complexa Requer sim Um pouco de conhecimento De preparo Tanto emocional Quanto prático Então é uma prova difícil Neste curso preparatório Os candidatos buscam Reforços importantes O pessoal normalmente Sai da faculdade Eles tentam já prestar O exame da OAB Para já entrar no mercado De trabalho O cursinho que nós fazemos Ele é um preparatório Tanto para a primeira fase Como para a segunda fase Na primeira fase A gente foca na prova objetiva Então são aulas bem dinâmicas Com o conteúdo Que normalmente é exigido em prova Quando o aluno passa Para a segunda fase Nós temos um curso preparatório Para a segunda fase Com elaboração de peças De teses Onde o aluno vai se sentir Preparado e pronto Para apestar um exame De segunda fase E conseguir a aprovação depois Aqui muitos já encararam A primeira fase E agora querem se dar bem Na segunda A primeira fase Eu fui muito bem Tive um resultado muito bom Satisfatório Bem acima do que eu precisava E o que me deixou Muito mais seguro Poder fazer o curso Da segunda fase Eu fiz o curso Da primeira fase aqui E pelo resultado Que eu tive Eu decidi fazer O da segunda fase também A gente teme Porque estudou Para o museu Quatro anos E assim O medo de não ter retido Aquilo que você realmente precisa E sem contar assim Que você Não se sabe Que algumas questões Vão cair Que você não teve A matéria ainda Você sabe que tem que se preparar E não tem outro jeito Leori também tentou E sabe que estudar pouco Não dá Você fica numa tensão Você fica numa sensação De incapacidade E isso daí Te deixa muito frustrado Então você começa a correr atrás mesmo Porque é uma sensação ruim A Simone ainda não se formou E já começou a se preparar para o exame Para a preparação mesmo Para a segunda fase Porque sem o curso preparatório Fica impossível a aprovação na FGV É uma prova muito complexa Requer muito conhecimento E sem o curso A aprovação fica muito difícil O caminho é esse mesmo A preparação prévia Não só em sala de aula Mas o estudo complementar em casa Revisando a matéria Que a gente passa em sala de aula Fazendo os simulados De provas anteriores Simulados que fornecemos nos cursos Isso ajuda o candidato A ter um conhecimento técnico da matéria E a assimilar as principais questões Os principais temas Aquilo que é mais exigido pela banca E que aí pode fazer com que ele tenha mais acertos Agora a gente vai mergulhar no exame da OAB Para a gente entender tudo o que acontece com essa prova Se é difícil mesmo E quem vai me ajudar nessa trajetória agora São as professoras Carolina e Carolina Tudo bem? Tudo bem Quando a gente fala de prova da OAB O aluno treme, né? É necessário isso? Bom, a prova da OAB É uma passagem necessária Para quem faz o curso de Direito Porque o curso de Direito Dá para a gente um título Mas não dá uma profissão Então fazer a prova da OAB É necessário para ingressar no mercado de trabalho Seja para advogar Ou seja para a maioria dos concursos jurídicos Que mesmo que a pessoa quiser seguir uma carreira pública Ela tem que ter a OAB primeiro Então o aluno precisa se acostumar com essa realidade E isso ele entra na faculdade sabendo que isso vai acontecer lá na frente Então... Tem que fazer essa prova Tem que fazer, não tem jeito Mas professora Carolina Bittencourt Muitas pessoas falam Ah, mas outras profissões não tem esse tipo de exame Só dos advogados, né? Só para quem quer atuar na área de Direito O aluno já é avaliado durante o período que ele faz a faculdade Mesmo assim esse exame, como a professora Carolina disse Ele é necessário mesmo? Ele é Eu acho que é uma questão Muito da mudança do pensamento do aluno Eu falo isso para eles Eles precisam pensar que todos nós passamos por essa prova E a gente tem uma muita Uma saturação no nosso mercado Com relação à quantidade de alunos em faculdade de Direito Então na verdade eles deveriam ver como algo muito bom Algo que dá uma peneirada no... Seria um funil, né? Um funil, exatamente Porque se todos os formandos da faculdade de Direito Tornassem automaticamente advogados A gente teria um colapso na nossa profissão Então eu acho que é realmente um exame que Embora a forma de avaliação ela possa ser um pouco questionável O exame em si é algo favorável Isso também pode até dar uma segurança para o cliente Na hora de escolher o profissional que ele quer contratar? É, porque isso de certa forma Se a gente partir de uma boa avaliação De um bom exame, de um exame bem feito O exame acaba padronizando Dando um certificado de excelência, digamos Para todo mundo que passou por ele Porque existem faculdades de todos os tipos Existem faculdades e o aluno pode ter levado a faculdade De várias maneiras também E aí quando chega lá na frente Aqueles que passaram É porque estudaram uma quantidade de coisas E estão aptos para o exercício da advocacia Ao menos teoricamente Pode enfim exercer Mas o que acontece com muitos Não passam na primeira vez Tentam de novo O nível de reprovação é alto Alguns dizem Olha, é mais fácil passar no concurso público Do que na OAB É isso mesmo ou não? É exagero? Não, eu acho que são três fatores Sinceramente assim, na minha opinião O primeiro fator é que a OAB acabou por usar o exame Para, de certa forma, regulamentar as faculdades Então as faculdades vão sendo abertas Com autorização do MEC, claro E a OAB quer depois Regulamentar esse mercado E fazer esse funil lá na frente E talvez eu acredite que um pouco dessa regulamentação Poderia ser feito na abertura das faculdades E até na fiscalização dessas faculdades O segundo ponto é que Hoje um aluno Por mais que ele tenha feito Uma excelente faculdade E tenha sido um excelente aluno Se ele não estudar especificamente para a prova da OAB Ele não passa Então o exame hoje Ele é muito específico Então o aluno tem que parar Para estudar para a prova da OAB Ainda mais na segunda fase Exatamente É isso que eu queria até perguntar Se difere mesmo no grau de dificuldade? Sim Na segunda fase, mais ainda do que na primeira, né Carol? Se o aluno não fizer um curso preparatório E ele não fizer o estudo dele voltado para a segunda fase Eu falo que fica até parecido Mesmo que o aluno tenha feito bastante estágio, né Carol? É um aluno que fez, que tem bastante prática Eu sempre comparo com prova de autoescola Que às vezes a pessoa tem uma prática enorme Aí ela vai para a autoescola, ela reprova Ela fala, poxa, por que eu reprovei? Porque não foi feito da forma como o examinador esperava que fosse feito Foi um foco, né? Exatamente Então a segunda fase, às vezes o aluno tem uma prática jurídica muito boa Mas ele precisa ter uma metodologia específica para conseguir fazer a prova da segunda fase Agora você falou, né? Desse foco da segunda fase que realmente exige mais A primeira fase são questões, é isso? Para quem não é da área Múltipla escolha, isso São 80 questões de múltipla escolha, né? Isso, 80 questões de 17 matérias diferentes Então, assim, o aluno ele precisa saber exatamente o que ele vai estudar Ele precisa ter um note para estudar Porque é muito complicado, né? Você memorizar o conteúdo de 17 disciplinas diferentes Que foram dadas em 5 anos de curso Então, o estudo, quando a gente fala do estudo focado A OAB tem uma estatística muito clara dos assuntos que mais caem por disciplina Então o aluno precisa focar nisso, né? Para ser bem sucedido E já a segunda fase, como é que é? Então, a segunda fase é por área, né? Aí na segunda fase o aluno escolhe Se ele quer fazer área trabalhista, ou penal, ou civil, ou administrativo, ou empresarial, ou constitucional, né? Então, ele escolhe por área E aí vai ser cobrado dele a resolução de alguns problemas Através de uma petição, de uma peça que a gente fala E através de quatro questões Então, ele tem a possibilidade, na segunda fase, de estudar apenas uma área específica E de mostrar um raciocínio jurídico Ele tem até uma escolha ali, né? De escolher a área, que às vezes ele tem mais afinidade Mas como a Carol disse, ele precisa fazer isso dentro de métodos próprios, dentro das regras próprias que a OAB exige Agora, vocês falaram muito dessa questão de ele já saber que ele vai fazer essa prova Que ele tem que estudar especificamente para essa prova Então, o aluno que entra numa faculdade de direito, ele já tem que ter isso em mente, né? Já Então, já começar a se preparar, e quanto antes, melhor, né? Vocês falaram aí de disciplinas, de avaliações anteriores, tudo é válido Isso, e se o aluno está bem psicologicamente, eu sempre falo que ele tem que ter uma postura de candidato aprovado na prova Porque se ele vai derrotado, ele com certeza vai... E qual que é a postura de... Ele tem que acreditar, né? Quando ele está bem orientado, quando o estudo dele está perfeito, assim, na medida em que ele fez o suficiente Ele precisa acreditar que é possível Autoconfiança Porque tem muito essa coisa do derrotismo, ah, não vou conseguir, é muito difícil Aí ele já coloca aquela barreira, né? Exatamente, por quê? Porque eu até falo, assim, em sala de aula Eu garanto que quem estuda da forma correta, passa Então não tem que criar medos, né? Que a gente fala Não, de jeito nenhum Tem que, inclusive, derrubar Porque muitas vezes a gente encontra em sala de aula o aluno que... Ele tem o conteúdo Sabe Ele sabe, mas o psicológico derruba na hora da prova Porque, querendo ou não, a prova, né? Você tem ali um tempo que não é grande, perto da exigência E saber dosar esse tempo é importantíssimo Então ele tem que estar com a cabeça no lugar, né? Ele tem que estar o mais tranquilo possível pra ele gerenciar a questão do tempo também É, ele não pode ter nenhum obstáculo psicológico, né? Ele sabe que um dia antes da prova ele não vai ter a melhor noite de sono da vida dele Matheus, vai estar ansioso Ele vai estar ansioso Isso é normal e a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de situação Então, assim, ele conseguindo lidar com isso Sabendo que o gabarito faz parte da prova Porque, às vezes, eles se desesperam Eles pensam que eles precisam passar um gabarito Até isso acontece Na primeira fase, sim Pula uma questão, passa um monte de errada Então, atenção Muita calma na hora da prova Relaxe Exatamente Estude Isso Tem técnicas até pra se recompor Às vezes bate um desespero Você fala, meu Deus do céu Calma Isso, respira fundo Sai, toma uma água Volta, se recompor Esse medo que a gente fala, medo criado Pode atrapalhar bastante, né? Vocês falaram nisso, né? Pode atrapalhar Então, ele tem que ter em mente que Ele estudou Se ele estudou, ele vai passar, né? Exatamente Essa é a atitude de um aprovado Exatamente Ele não vai gabaritar Ele não precisa ter essa ousadia de acertar as 80 questões Ele precisa ter isso em mente também Ele precisa ser aprovado no exame Isso é o mais importante Assim, não ficar também se cobrando em excesso Ai, a pessoa... Não Precisa ser aprovado Fazer o necessário pra obter o sucesso na prova Agora, a pessoa que não passa, né? Na primeira tentativa Ela deve desistir ou ela deve persistir? Jamais 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 desistir Porque são 5 anos, né? De estudo Investidos Investidos de tempo De dinheiro De energia E se ela desiste Ela não sai com aquela fase completa Eu falo isso Eu digo assim Independente de você querer advogar Independente Você tem que fechar o ciclo E fechar o ciclo numa faculdade de direito É passar na UAB E até o fim Exato Isso é até uma postura da vida da pessoa, né? Nós, como advogados Nós não ganhamos todas as causas Você vai desistir no primeiro? Eu até falei que é o primeiro desafio Da carreira, né? É isso mesmo A prova é o primeiro desafio, né? Exato Sem dúvida nenhuma Eu vou fazer um intervalo rapidinho Nosso papo tá bom Mas eu preciso fazer uma pausinha É rapidinho Você que tá acompanhando esse bate-papo Sobre o exame da ordem Não sai daí Porque o Sala de Aula volta já já O Sala de Aula está de volta Continua aqui comigo as professoras Carolina e Carolina Vocês falaram no primeiro bloco, né? Antes da gente ir pro intervalo Sobre a questão psicológica Tudo bem Isso o aluno já superou Mas como é que ele estuda? Existe um plano? Um cronograma que ele possa seguir? Sem dúvida nenhuma Primeiro O primeiro ponto é que estudar pra primeira fase É bem diferente de estudar pra segunda fase Então tem que ter isso em mente, né? Na primeira fase O mais importante é que ele Foque nos conteúdos Que mais são cobrados por disciplina Porque não dá pra estudar tudo É impossível Né? E que ele faça um estudo Voltado pra memorização Porque é isso que vai ser exigido dele Que ele se lembre dos assuntos E muitas vezes a UAB Na primeira fase Cobre o que a gente chama de A letra da lei Quer dizer Que o aluno saiba exatamente O que está escrito na lei Agora na segunda fase O aluno já tem Ele vai pra segunda fase Com o código em mãos Ele leva a lei Isso Isso Então o estudo tem que ser muito mais voltado Pra que ele exercite A confecção das peças Das petições, né? Pra que ele faça muitas questões Pra que ele saiba manusear O código dele Onde procurar Onde procurar Exatamente Pra não ficar perdido Pra não ficar perdido Exatamente Existe assim, por exemplo Um tempo de estudo pra essa prova Porque muitos estão estudando ainda Até conversei com alguns alunos aqui hoje Que ainda estão cursando a faculdade Quanto tempo ele deve se dedicar? Ou deve ser batalha mesmo? Existe um período ou aí vai de aluno pra aluno? É, eu acho que É claro que isso varia Mas eu penso pela experiência, né? Que pra primeira fase Ele pode até fazer um estudo mais longo Assim, de seis meses E praticar, né? E praticar Quanto mais fizer A gente fala aqui que fazer prova é o que aprova Isso, resolver provas antigas é fundamental É fundamental Isso ele encontra também, né? Sim, tá tudo disponível no próprio site da OAB As provas ficam todas lá Agora, para a segunda fase Ele precisa ter um tempo suficiente Mas não pode ser longo demais Porque é muito exaustivo O aluno não aguenta Então a gente fala aí de dois meses Quarenta dias úteis Porque se ele entrar num ritmo de estudo Pra segunda fase E se alongar demais Ele acaba criando Problemas que não existem Então tem a segunda fase Eu acho que é mais limitada, né? Ele tem que também saber Como ele traça o seu próprio plano de estudo A gente falou de provas anteriores Simulados também E é importante que faça, né? Sempre nessa prática mesmo, né? Eu acho importante ele ter na cabeça Que esse é um momento da vida dele De estudo Ele vai ter que renunciar a algumas coisas Ele não precisa renunciar a tudo Aquela pessoa que vai se trancar Aí eu não faço mais nada O lazer também é importante Pra que ele possa se recompor Mas ele precisa saber muito bem Peneirar, né? Escolher o que ele vai fazer E focar Que essa é uma fase da vida dele Que ele tem que enfrentar estudando Aí vocês falaram assim, né? Dos obstáculos que podem vir a ter Vocês já são profissionais experientes, né? Se for comparar O que vocês vivenciaram na carreira O exame é pequeno Diante dos obstáculos que podem vir ou não? É, sim Como a gente trabalha com isso Há tantos anos, né? A gente não gosta de minimizar O esforço dos alunos Pra passar na UAB Que é claro que é um grande esforço Mas é só o começo, né? A verdade é que é só o começo Depois vão vir desafios Muito maiores Mais complexos De maior responsabilidade, né? Porque afinal de contas A UAB Por mais difícil que ela seja E ela é uma prova difícil Exato O aluno não tem concorrente, né? Ele é o próprio concorrente Ele é o próprio concorrente Então ele não tá brigando por uma vaga Isso acaba tornando as coisas Um pouco mais tranquilas, né? Ele é o concorrente dele É, não tem candidato vaga Não tem candidato É ele com ele mesmo Ao longo dos anos a prova mudou? Ah, mudou A prova mudou bastante Ao longo dos anos A gente vem de uma fase Da prova da UAB Que o aluno que fazia uma boa faculdade E era bom aluno Ele passava Era uma consequência A prova pedia conceitos básicos Então isso E a prova também Há muitos anos atrás Ela não era unificada Cada estado fazia a sua prova E com isso Havia estados Com provas mais fáceis E estados mais exigentes Mas já existiu Inclusive exame oral Ah, gente Existiu uma época da UAB Que o candidato fazia a primeira A segunda fase E aí E uma prova oral Então ainda era mais difícil Pra quem tá falando Com a prova de hoje Isso, nesse aspecto era Nesse aspecto sim Não no conteúdo Que a Carol tá explicando Hoje por ser uma prova nacional Aí não é uma consequência Lógica da boa faculdade Não, não Tem que estudar Especificamente Para Agora Essa prova também Acaba Como você falou no começo Vendo Dando um respaldo Pra faculdade Se ela tá indo Pro caminho certo Sim Sem dúvida nenhuma Porque É cobrado Um conteúdo Que aí Você tá vendo Se o aluno Estudou aquilo Se ele viu aquilo Se foi dada Aquela matéria Pra ele Suficientemente E as escolas Vão se remodelando Né? As escolas de direito Exato Porque assim Não é questão da graduação Virar um cursinho Não é isso Né? A graduação é uma academia Numa faculdade Tem que se discutir Outras coisas Mas os professores Da graduação Não podem perder De vista Que os alunos Vão enfrentar A prova da OAB A prova da OAB Tem que ser uma realidade Dentro da faculdade Também E a faculdade Tem que estar preparada Também Pra preparar Esses alunos Pra receber Esses alunos E atender Essa demanda E quando A pessoa consegue Ser aprovada Ela também Já começa A traçar A carreira dela Dentro do direito Já é um passo mais Não é isso? É Sem dúvida Ela consegue Já Você falou Carolina Que já faz Um estágio Já sabe mais ou menos Por onde seguir Mas parece que Ganha fôlego Isso E às vezes Ele está no estágio O escritório Está aguardando A aprovação Pra que possa Transformá-lo Num advogado Então às vezes Existe isso também Na questão Da OAB Acaba Que o aluno Ele precisa passar Ele tem a garantia Da vaga Mas o escritório Tá aguardando Não dá pra ter E chega um momento Também que fica complicado Porque o aluno Se forma Aí ele não pode Mais ser estagiário Mas aí Ele não passa E aí também começa A cobrança Individual De cada Aluno No escritório E acaba perdendo Uma boa chance De emprego Porque é isso Sem a prova Da ordem Não há uma profissão De fato Precisa Da carteira Precisa dessa aprovação Pra ter uma profissão Do contrário É só um título É verdade Até conversei Com alguns estudantes Que a família Faz uma pressão enorme Porque também cria Uma expectativa Cerca daquilo A família também Tem que entender Essa importância Da prova Mas também Dos níveis De dificuldades Dessa prova Não pode pressionar Então Aí é uma situação Assim super complicada Pelo seguinte Eu falo pros alunos Quando a família Diz assim Eu tenho certeza Que você vai passar Tá colocando Um peso enorme Nas costas do aluno Ainda mais se a família Vier do direito Do direito Mais ainda Mas imagina uma família Que diga pra um aluno Assim Ah, eu acho que você Não tem condição de passar É pior, não é? É outro peso É uma âncora Isso Então a família Fica numa situação Assim Muito delicada Eu brinco com os alunos Assim Que eu tenho dó Da família deles Na verdade Porque Se eles Ficarem incentivando Falando que tem certeza Que vai passar Estão cobrando Se eles falarem Que não Você não vai passar É porque não acredita No aluno Se eles não falarem Nada É porque não está Dando importância Pra esse momento Então a família Fica ali Muitas vezes A família realmente Não sabe como agir Então o aluno Tem que saber Filtrar também Aquele que é o aluno Exato Eu acho que cabe Muito mais ao aluno Que está vivendo Esse momento Porque Quem não viveu De repente Não sabe exatamente O tamanho da cobrança Então eu acho que cabe Muito mais ao aluno Que está vivendo Esse momento De ele fazer Esse filtro Do que é relevante Do que deixa pra lá Deixa a família Deixa essa cobrança Ou não Esse incentivo Ou não E vai estudar Vai estudar É um momento difícil Da vida dele Ele vai ter que lidar Com várias questões Familiar A questão emocional A questão do escudo Do trabalho Tem aluno Que já tem família Então ele precisa Já ir se preparando Pra saber Como ele vai lidar Com várias situações Da vida dele Que ele vai enfrentar Você tocou No ponto Bastante curioso Alunos que já tem família Geralmente são alunos Mais velhos E às vezes fica preocupado Com a questão Olha, eu já tenho Uma certa idade Isso, né Apesar de não ter concorrência Mas isso pode me atrapalhar Mas não existe idade Isso não é um fator determinante Você falou sobre a avaliação Da questão da memória Então esse aluno Que já tem uma idade Mais de 30 Mais de 40 Mais de 50 Ele tem que realmente É praticar Estudar com mais afinco É, ele precisa ver Qual é a sua melhor maneira De aprender, né Ah, é fazendo resumo É lendo alto Mas não existe Absolutamente nenhum impeditivo Quando um aluno fala pra mim Que ele Ah, ele já tá velho Assim Eu digo que tive um aluno Que se formou aos 84 anos Enquanto eu não tiver Alguém mais velho que ele Eu vou acreditar Que é totalmente possível E é interessante Que o curso de direito, né A idade traz credibilidade Né Então, não é Depois, na profissão Os cabelos brancos Trazem aí essa ideia São vantajosos São vantajosos Então, é um curso Muito aberto Pra qualquer idade E muitas vezes A maturidade do aluno Faz diferença na hora de estudar Né Às vezes já é uma vantagem É uma vantagem Conceitência absoluta Porque a pessoa já tá mais focada Já sabe o que ela quer Eu também conheci um aluno De 48 anos Que estudou sozinho E conseguiu passar pela primeira vez Então, são casos também de sucesso Porque nem todo mundo Tem condições financeiras De custear, né De investir no cursinho Então, é possível mesmo, né Passar só Se a pessoa conseguir, né Foi determinada Conseguir seguir aí Sem um curso preparatório Ela consegue com mais dedicação? É, assim Na primeira fase Sim, com certeza Né Se ela se dedicar Se ela pegar os materiais certos Assim Ela pode passar Sim O que acontece É que ela vai ter Um nível de dedicação maior De alguém que faz cursinho Por quê? Porque no cursinho Os professores filtram O que é mais importante Mas vai ali direto, né Isso Os professores já vão no foco E a pessoa que estuda sozinha Ela vai ter que fazer esse filtro Ela não sabe qual o caminho, né Exato Mas é possível É possível Mas é mais trabalhoso Sim E ainda fico alerta Para o aluno prestar muita atenção Aonde ele consulta Porque nem todas as fontes Que a gente tem De pesquisa de Google De site São confiáveis para ele Mas o material está defasado, né Exatamente 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 Às vezes eles vêm cheios de dúvidas Porque eu vi num site Então assim Às vezes eu falo Cuidado Tem que ter muita É cautela nesse momento Para saber se é válido ou não Aquilo que ele pesquisou Hoje a internet é um mundo É De informação É A facilidade Às vezes a pessoa A gente está terminando Mas antes Eu quero uma dica sua Para quem vai prestar o exame Bom A minha principal dica É que o sacrifício É por um tempo A carteira É para o resto da vida Então vale Todo o sacrifício Vale o foco Por alguns meses Para depois Você ter a profissão Que você escolheu Para o resto da vida A sua dica, Carolina A minha dica É essa questão do mindset Acredite Estude Faça parte Enquanto aluno Faça a sua parte Mas acredite Que é possível Porque é possível Passar Não vai derrotado Jamais Eu falo para ele Olha todo dia no espelho E fala Eu posso ser aprovado Eu posso Eu consigo Eu vou vencer Exatamente Eu vou conseguir E eu garanto Que ele vai Se ele estudar E tiver essa postura A aprovação Vai acontecer É natural Muito obrigada Pelas dicas Muito obrigada Pela confiança Mais uma vez A ideia de estar aqui Pelas informações E obrigada a você Que nos acompanhou Até agora Vai prestar o exame da ordem Boa sorte Confiança E conhecimento E até a nossa próxima encontra Boa sorte Boa sorte Boa sorte E veja Boa sorte Boa sorte Transcrição e Legendas Pedro Negri